Olá, meus amores! Tudo bem, meninas? Hoje eu trago mais um vídeo de comprinha, gente, de perfume. Hoje eu venho compartilhar com vocês, mostrar aqui, né, as novidades que eu andei comprando, né, que eu tô agora, gente, assim, viciada em comprar perfume. Então, eu andei comprando alguns e vou compartilhar, né, mostrar aqui hoje pra vocês. Lembrando, gente, já tem alguns vídeos de perfumes aí no canal. Quem gosta, né, desse tema de ver perfumes importados, perfumes árabes, eu gravei os dois, três vídeos aí de perfume, então é só vocês voltarem, né, alguns vídeos aí pra tá assistindo esse vídeo, tá bom? E deixando o like lá pra mim também, meus amores. Então, gente, sem mais enrolação, né, vamos lá ver os perfumes que é o que vocês gostam, né? E lembrando, meus amores, deixa aí um likezinho nesse vídeo também, se inscrevam aqui no canal e comentem aqui abaixo se vocês querem resenha de qualquer perfume aqui que eu trago pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. O primeiro perfume que eu comprei foi esse daqui, ó, o Lavie Belle Iris Absolute. Eu já tava louca, gente, pra comprar esse perfume porque eu faço, né, a coleção aí dos Lavie. Então, tá faltando pra mim mais um, que é um douradinho, né, o novo lançamento do ano passado. Eles já lançaram outro. Agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eles já lançaram outro, gente. Então, assim, eu comprei esse que eu tenho que ir fazendo a coleção devagar, né, gente? Porque são muitos lançamentos aí que o Lavie Belle tem. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de comprar, né, adquirir um pra minha coleção, eu invisto. Então, meus amores, eu comprei esse daqui porque eu peguei uma super promoção, tá? Lembrando que eu comprei de 100ml por causa da promoção que eu peguei, porque tava valendo mais a pena a gente comprar de 100ml do que de 50. Então, o perfume vem assim, né, já abri ele, gente, já usei uma vez pra experimentar. Porque quando a gente experimenta na loja, a gente experimenta vários perfumes. Então, acaba confundindo, né, o olfato, já tá cansado. Então, assim, eu abri ele e quando chegou, experimentei, achei maravilhoso. Que foi esse lindão aqui, ó, que representa, né, vários sorrisos, né? Pra quem não sabe, o frasco, acho que todo mundo sabe, é o sorriso, né, da mulher. Então, ele é assim, maravilhoso, com esse, tipo um, uma gravatinha, né, gente, uma pétala, né, de flor. É, na corzinha salmão, da mesma cor do líquido. Então, assim, gente, achei muito, muito linda. E aqui vem escrito La Vie é Belle e aqui vem a florzinha da Lancome. E ele é maravilhoso, eu amei. Lembrando que ele é íris absoluto, gente, porque ele tem 10 vezes mais íris aqui dentro, né, desse perfume. Então, ele é assim, o meu é de 100ml. A caixa é maravilhosa, como todo mundo já conhece, né, gente? Ele vem com cartucho, assim, de fundo preto. Todos os La Vie e o cartucho são preto. E como eu falei pra vocês, né, o meu é de 100ml. Meus amores, amores, eu paguei 87 nesse perfume aqui de 100ml. Porque na loja, gente, ele custa 209. Então, eu achei que valeu muito, muito a pena. Eu acabei comprando pela internet, eu andei pesquisando bastante sobre esse perfume, tá? Assim, preço e o lugar mais barato que eu achei foi numa loja chamada Makeup. Então, eu acabei comprando ele. Eu vou deixar aí, né, a fotinho, né, da loja pra vocês. Se alguém se interessar que tá aqui na Europa, quiser comprar, ele entrega aqui na Europa toda. Então, vale muito, muito a pena, gente, esse site, tá? O primeiro foi esse e o segundo, gente, vendo aí resenha no YouTube, eu acabei sendo influenciada, né, pelas meninas que gravam vídeo. Eu comprei esse daqui, o Dila Turquoise, que fala que é o perfume da Virgínia, né? Eu achei ele maravilhoso. Olha essa caixa, gente, azul. E o meu é de 200ml, tá? Ele é um água de toalhete, esse daqui. E a caixa é assim, eu achei incrível a caixa. Ele vem assim, ó, bem embalado, tá vendo? Olha isso, gente, uma caixa dupla. E como eu falei pra vocês, né, o meu frasco é o de 200ml, é o maior tamanho. Eu nem sabia que tinha de 200ml. Pra mim era só até 100ml. E aqui vem, né, o logo, né, que é a Medusa aqui. Vem a Medusa aqui em cima. E escrito Versace aqui. E eu já comprei o outro, tá, gente? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu comprei o Dilan Blue. É, o Dilan Blue, que é o mais escuro, que é água de perfume. E assim, eu experimentei na loja, achei incrível. Acabei investindo também nele, porque eu peguei uma promoção também. A maioria dos perfumes, gente, que eu tô comprando aqui, eu tô comprando tudo na promoção. Nesse site que eu falei pra vocês, na Makeup, né, que eu descobri agora. É o lugar que tem os preços, assim, mais em conta que eu vejo na internet. Que pena que eu achei esse site agora. Se tivesse descoberto, né, ele ano passado eu tinha economizado muito mais nos outros perfumes que eu comprei. Então, meu, é esse lindão aqui, ó, de 200ml. Se vocês quiserem resenha, eu trago pra vocês. Eu tô apaixonada nele, gente. E ele é muito bonito. O borrifador aqui sai uma bruma, assim, bem ótima, sabe? Não sai aquele jato de perfume, sai uma bruma, assim, incrível. E eu amei ele, gente. Lembrando que eu paguei nele 73,40. Nesse daqui, euro, tá, gente? Porque ele era mais de 100, o preço normal dele. Eu acho que eram 180. E eu peguei uma promoção de uma oferta que tava tendo no site. Eu paguei 73,40. E era o último, gente. Eu acho que quando eu comprei ele, depois eu cliquei de novo pra entrar, pra ver, né? Ele já tava esgotado. Só tinha um de 100ml, de 50 e um de 30. Então, de 200, eu acho que foi o último. Eu peguei o último. Então, assim, achei que valeu muito, muito a pena essa compra aqui. E eu achei ele maravilhoso. Lembrando que eu não dei blind, tá? Eu já tinha experimentado ele na loja. Então, eu gostei muito, assim, quando eu fiquei vendo as resenhas, né? Falando aí que ele era o perfume da Virgínia. Eu fui na loja, experimentei, acabei gostando e acabei comprando. Então, achei que valeu muito, muito a pena. E o próximo, meus amores, que eu comprei, que eu falei pra vocês no último vídeo aí, né? Quem acompanha o canal, que eu tinha comprado esse daqui, mas não tinha chegado ainda. Que é o Labelle Le Parfum. Eu comprei o outro, que é o tradicional. E esse daqui é o Le Parfum de 100ml. Ele é lindo esse perfume. Eu achei ele incrível. Vem nessa base aqui, né? Como todos os perfumes desses de corpinho que vem na lata. E ele, assim, é num degradê. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que vão, né, gente? Do mais escuro pro mais claro. Lindo, lindo, lindo. Vem esse colar aqui, né? Incrível. E vem aqui essa travinha, né? Que trava o perfume pra ele não espirrar. Deixa eu colocar aqui, gente, pra mim não perder essa travinha. Então, ele tá travado. E ele é incrível, gente. Eu amei esse perfume. Eu experimentei ele numa loja uma vez. E ele ficou projetando, assim, na minha pele muito, muito tempo. Mais de 10 horas. Então, eu acabei investindo nele, né? Por causa disso, que ele projetou muito bem na minha pele. E eu já conhecia o outro, né? Quando lançou. Eu comprei o tradicional. E depois acabei investindo nesse daqui. Porque também vi muita resenha no YouTube. As meninas falam que esse daqui era mais concentrado. Era um perfume, assim, mais... As notas, né? Tinha mais concentração nas notas. Então, eu acabei investindo nele. E não me arrependi. Eu amei esse perfume, gente. Tô apaixonada. Eu vou deixar ele aqui na basezinha dele. Tenho medo dele cair aqui. Então, o terceiro perfume foi esse, meus amores. E o quarto perfume que eu comprei foi um presente, né? Que eu ganhei do meu esposo. Que foi esse daqui, ó. O Loeve Solo Ela. Só que esse meu aqui, gente, é o Elixir. Porque ele tem o água de toalhete. E tem o água de perfume. Esse daqui é lançamento que eu vi. Que lançou, acho que foi ano passado. E como eu viajei, gente. Eu fui pra Espanha. Eu queria comprar, né? Um perfume. Toda vez que eu viajo, assim, pro lugar. Eu tento comprar um perfume. Pra me lembrar daquele cheirinho da minha viagem. Então, eu comprei nessa loja aqui, ó. Na Drune. Que eu vi muitas meninas que vão, né? Pra lá, pra Espanha. Fazem vídeo, né? Falando que essa loja aqui é o melhor lugar pra comprar. E realmente, é o melhor lugar pra comprar perfume. Tem muita promoção. Tinha muito perfume lá, gente. Que eu queria comprar. Mas, assim, não tava dentro do meu orçamento. Então, eu investi. Eu não, né? Meu marido me deu de presente. Esse daqui pediu pra mim escolher um perfume. Eu acabei escolhendo esse daqui, gente. Porque eu já tava querendo comprar ele há muito, muito tempo. E esse perfume é super caro. Tá aqui. Ele custa 310 dólares. Eu consegui achar ele por 139. Então, eu achei que valeu muito, muito a pena. Porque é um frasco, né? De 100ml. É o maior. Ele vem assim, ó. E ele, gente. Dá vontade de fazer a coleção. Porque tem cada um melhor do que o outro. Tem o Ela Silhouette. Silhouette, eu acho. Tem o Aire. Tem vários, gente. Então, assim, eu tô apaixonada. Esse é o meu primeiro Loewe. Espero que venha mais Loewe aí pela frente, né? Porque, assim, é um perfume incrível. Eu já conhecia a fragança. Mas eu conhecia a d'água de toalete do perfume. Então, na minha pele fixa muito, muito bem. Eu acabei comprando o Elixir. Porque eu vi que ele tem mais óleos, né? Óleos essenciais. Mais concentração nesse daqui. Então, eu acabei pegando esse daqui. Porque o outro, acho que era até mais barato, né? O que eu vi lá era 119. E esse daqui era 139. Então, eu acabei pegando esse daqui. Como foi presente, né? A gente sempre escolhe o melhor, né, gente? Quando é presente. Então, eu acabei pegando esse daqui. Assim, tô apaixonada por ele. Ele vem assim, né? Com essa tampa de madeira. Com a logo aqui da marca. Não sei se vocês vão conseguir aí ver, gente. E, assim, ele é incrível. Muito, muito gostoso. Eu já usei um pouquinho dele, tá vendo? Já experimentei. Se vocês quiserem resenha, gente. Aí, vocês falam. Porque eu não vejo muita resenha dos perfumes, né? Da Loeve. E eu sei que tem todos eles no site, tá, gente? Lá do Brasil, na Sephora. Tem todos esses perfumes. Então, assim, achei que valeu muito, muito a pena, gente. Porque eu andei pesquisando. Ele é na Sephora do Brasil. Ele custa R$2.500, gente, esse perfume. Eu achei, assim, muito, muito caro. Eu paguei R$139, acho que eu paguei uns R$600, R$700, né? Meu marido pagou nele R$139, então dá mais ou menos R$700, R$730. E aí, no Brasil, ele tá custando R$2.500. Eu vi que ele tá esgotado. É a última vez que eu vi, ele tinha. Mas agora eu fui olhar hoje, antes de gravar esse vídeo aqui. Ele tá esgotado. Mas a Sephora sempre repõe, né? Os perfumes lá. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá na Sephora. Porque vende ele, tá bom, meus amores? E, gente, eu ganhei essa necessaire aqui, ó, da Mugler. No outro vídeo que eu fiz, eu esqueci de mostrar ela também. Que eu ganhei de brinde, que eu comprei, né? O perfume da Mugler. Então, vou mostrar aqui pra vocês, gente, o que eu já quero usar, né? Essa necessaire. Eu ganhei a amostrinha do perfume Alien. Né? Uma caneta. E veio essa necessaire aqui também, ó. É tipo uma clutch, né? Escrito Mugler. Olha. Bem bonita, né? Então, assim, mostrei pra vocês. Agora eu vou começar a usar ela, que eu tinha esquecido, gente, de mostrar no outro vídeo que eu mostrei o perfume. E o próximo, gente, que eu comprei foi um baratinho. Que foi esse daqui da La Rive. Que eu vejo muita gente falando, né? Que ele é inspirado no Chloé. No Signature, né? O água de perfume tradicional, que é o mais vendido aí da casa. E eu paguei 10 euros nesse daqui. Eu comprei assim, gente, pra ver, né? Porque eu tô doida pelo Chloé. Aí eu falei, ah, vou comprar esse daqui. Que falam que é inspiração. Aí eu comprei pra testar, mas eu não achei muito parecido, não. Gente, porque eu tenho o Chloé aqui. A amostra que eu ganhei. Então, eu já usei ele umas três vezes. Eu achei que não é parecido, não. Mas ele lembra um pouquinho. Que é o Couté, né? O nome dele. Esse perfume aqui vem de Narrenne, do Brasil. Que eu andei dando uma pesquisada. Esse daqui é de 100ml também. Mas ele é bem cheiroso, tá, gente? Ele é bem cheirosinho mesmo. Eu gostei. E, por último, não menos importante, meus amores. Eu comprei três canetas, né? Pra andar na bolsa. Que foi desses perfumezinhos aqui, ó. Que eu não sei o nome. Eles vêm com 12ml de perfume. É uma gracinha, gente. Eu ouvi falar que ele é inspirado naqueles da Gucci, né? Os... Ai, gente. Eu não vou saber. É Gucci Flora, eu acho. Tem vários, né? Tem o verdinho. Tem o rosinho. Tem o lilás. Então, eles são inspirados naqueles perfumes. Olha. E tem o tamanho grande também. Mas eu acabei investindo nos pequenininhos pra experimentar. Eu achei eles bem fresquinhos. Pra usar no caloço. Depois que você toma um banho. Né? E tá falando que ele é perfume mesmo. Não é água de toalhete. Olha que gracinha. O azul. E o rosinha. Olha que graça. Só pra andar na bolsa. Vem 12ml. E são bem cheirosos, tá? Eu andei já testando eles. E eu gostei bastante. Aí, se eu gostar, gente. Achar que ele tem uma boa fixação. Depois eu compro o frasco grande. Que tem lá na loja de 50. E tem o tamanho de 100 também. E comprei esses duas canetas aqui também. Pra testar, ó. Dessa marca, gente. Eu não conheço essa marca. Mas eu acabei investindo. E esse daqui vem... 15ml. O outro vem 12ml. E esse vem 15ml. Sunset Love. Esse perfuminho aqui. Muito bonitinho. A caneta, ó. Que gracinha. Eu vi que lá na loja tem várias canetas desse tipo de perfume, gente. Que você não quer comprar o tamanho grande. Você compra a caneta, né? Pra testar. E se você gostar, você investe no tamanho grande. E esse daqui é o Glowry. Água de perfume também. Olha que gracinha. Ui, caiu, gente. Tô meio um susto. E esse é o Água de perfume. Olha. Vem 15ml. Pra tá levando na bolsa, né, gente. Até pra dar de presente também pra alguém. Esse daqui tão novinho. Ainda não usei. Mas ele assim, olhando aqui pelo borrifador. Eles são bem cheirosos. Assim, bem agradávelzinhos. Só não sei se tem boa fixação. Depois de eu testar, eu falo pra vocês aí nos adinhos da semana. Gravo um vídeo mostrando aí pra vocês. Tá bom, meus amores? Então, meus amores. Essas foram as minhas comprinhas. E, gente, comentem aí. Deixem aquele like pra mim pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam aqui no canal também, meus amores. Tá bom? E espero vocês no próximo vídeo. Tchau!